Não importa aonde você vai, o que lê ou escuta, a mensagem é sempre a mesma. Pessoas desejando um próspero ano novo. Mas isso não passa de um desejo. Afinal, você sabe que se não trabalhar, buscar os seus objetivos, nada vai acontecer. Você acreditava que em 2010, 2011, 2012, 2013, enfim, a cada virada de ano, uma mudança ocorreria. Porém, nada aconteceu até hoje. Então, você ainda acredita que apenas desejando um próspero ano novo, o seu ano será diferente? Por isso, por meio da fé, na vigília da virada, com a Santa Ceia, vamos determinar que todos os seus projetos se concretizem e que o próximo ano seja de coisas novas e maiores. Terça-feira, dia 31 de dezembro, às 22 horas, na Avenida João Dias, 1800 Santo Amaro, ou em uma Universal próxima de você.